Amigos bom dia cá estou para mais um vlog de viagem estou aqui na rodoviária de Itapassi saindo daqui está 8h45 da manhã o ônibus olha paguei R$56 de Itapassi para Anápolis e vem comigo que vocês já vão descobrir para onde é que eu vou a família está ali, estou muito contente de ir embora não Tchau Capassi, até breve muito sério está meio pequenininha gente, eu vou mostrando para vocês algumas rodoviárias que eu vou parando pelo caminho também essa é de Aragua, ainda estou em Goiás também é uma cidade maior que está possível mas é uma rodoviária também bem pequenininha a capital das confecções famosa de Paraguai a cidade é famosa por produzir muita lingerie, biquini, roupas tipo calça jeans e isso eles fazem muita roupa de marca só que não é da marca, entendeu? a gente fazia um copo de marca então muita gente vem aqui para comprar roupas de nossa perfume, coat, essas coisas assim aqui na rodoviária de Anápolis é uma hora da tarde gastei basicamente três horas é bem maior que as outras que eu já tive até agora agora eu vou subir aqui para essa rampa mostra bastante barulho e vou comprar a passagem para continuar o meu caminho tive que subir aqui a rampa outra vez para essa parte aqui de cima é... fui comprar a passagem e... eles não vendem não vendem no cartão só paga com dinheiro não tive que vir aqui tirar olha parece meio abandonada, né? essa parte de cima e olha o tamanho dessa rodoviária ali também saem os ônibus foi feita aqui nessa rodoviária pensando na cidade de Perinópolis que é aqui perto e foi feita aqui na rodoviária de Anápolis aquela parte de cima ali, ó eles cantavam a maior rodoviária toda é onde foi feito o filme Filhos de Francisco aí o senhor falou assim vai lá, tira o dinheiro porque eu fico aqui com as suas malas eu... fiquei com medo mas confiar muito nunca, viu gente? mas eu confiei porque olha para essa rampa minha mala está pesando mais de 30 quilos mas estou no ônibus saindo... já saímos de Anápolis e vamos para... e vou descer em Campinas a próxima... não é a próxima paragem, né? onde eu vou descer é em Campinas agora a gente já está chegando aqui em Goiânia e eu estou na parte de cima do ônibus peguei aqui a poltrona número 2 olha só tem uma vista bem vista tem uma vista tem uma vista tem uma vista tem uma vista a rodoviária de Goiânia é bem grande aqui não deu para parar olha só tem um shopping ali olha essas partes para ônibus e atrás tem um shopping grande até para ver tem até McDonald's ah, veio aqui para o outro lado olha só e o áudio está saindo muito baixo fiz aqui uma parada nesse lugar na hora que eu vou editar o vídeo eu coloco o nome porque eu não me lembro parada de 20 minutos para jantar era para eu ter filmado lá dentro mas acabei esquecendo o telefone dentro do ônibus legalzinho aqui, olha os ônibus agora vamos só parar em São Carlos agora vamos só parar em São Carlos e valeu o rodoviário de Anacuara aqui a gente não desce está escuro não dá para ver muita coisa na rodoviária de Campinas estou aqui na parte de baixo embarque e desembarque agora vou pegar aqui um elevador para comprar a passagem para a área da segmento a minha viagem olha as lojinhas olha o relógio que bonito 8h25 aí tem que descer ali ó para embarcar outra vez comprar e agora finalmente vocês vão ficar a saber estou indo para Poços de Caldas Minas Gerais consegui comprar tinha uma passagem R$ 60,00 daqui de Campinas para lá olha o aeroporto a vontade de aeroporto é minha filha rodoviária é bem grande tem bobs tem girafas tem ali os guichês todos tem várias lojinhas é que são 8h da manhã então é por isso que está quase tudo fechado tem ali aquelas cadeiras de massagem e e o lugar para lanchar é um café desse tamanzinho sério Brasil nem quis pegar o pão de queijo só no café mesmo tá vendo? sala VIP real express que legal tem uns banquinhos e tal pode ficar ali dentro internet aqui tem sala VIP também da Real Express tem Wi-Fi top né? o ônibus que eu peguei foi esse nordeste gosto muito desse ônibus ele é muito espaçoso muito mesmo aí fiquei na parte de cima só umas escadinhas aqui olha, vim nesse ônibus que é de dois andares né? aí tô aqui na parte de cima no no dois no número dois e olha a vista que eu tenho toda a vista toda pra estrada olha, tem um bebedouro agonha geladinha olha como é grande essa parte de cima tem aqui uma cortininha tem aqui uma cortininha poltronas individuais tá quase vazio olha que maravilha tem ali pra carregar o celular tem wi-fi também olha aí resultado de vinte horas de viagem olha pra essa perna olha isso olha esse pé senhor olha isso olha o tanto que tem inchado gente do céu boa obrigada e aí amigos eu vim terminar esse vídeo agora com vocês já em casa porque minha bateria acabou no ônibus tem aqueles lugares pra carregar a bateria né? pelo caso só que a bateria carregava muito lentamente então eu usava um pouquinho o telefone já gastava logo então eu fiquei sem bateria eu cheguei muito cansada depois de trinta horas de viagem né? já cheguei em casa tomei o meu banhinho e vou descansar agora mas antes eu queria dizer pra vocês se vocês gostaram do vídeo deixa o like se você tem sugestões de lugares pra eu ir aqui em Poços de Caldas aqui nessa região se vocês conhecem ou qualquer tipo de sugestão de vídeo deixa nos comentários também se vocês querem que eu faça tour pelo meu quarto novo pela minha casa nova se vocês querem que eu faça vlogs de rotina conhecendo Poços de Caldas agora vocês já sabem né? pra onde eu vim pois é me mudei pra Poços de Caldas então vai vir muitos vídeos com relação a isso por aí se você chegou agora nesse canal se inscreva estamos rumo aos primeiros mil inscritos deixe seu like compartilhe e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos olha antes de qualquer coisa eu queria dizer pra vocês foram trinta horas de viagem sim eu cheguei aqui era em casa uma e meia da tarde mais ou menos né? durante o vídeo vocês vão ver também quanto é que eu gastei quantas horas os lugares que eu passei nem deu pra filmar a maioria dos lugares a maioria dos rodoviários que eu chegava muito viajei durante a noite né? muitas horas e muitos lugares também não para e alguns lugares só dá aquela paradinha rápido pra em-bike desem-bike então ninguém pode descer do ônibus então às vezes não dá pra filmar pela posição isso mas enfim acho que deu pra vocês perceberem mais ou menos um pouquinho como é que foi e é isso vem comigo o que é a diversão na certa Gisele Senna viaja uuuu